Apresentando a nova linha de produtos Ripcure, hoje o relógio Gunmetal Detroit. Bem, o relógio Gunmetal Detroit é um dos relógios mais vendidos e populares da linha da Ripcure. Isso não é à toa. Ele é um relógio de qualidade em praticamente tudo, desde o seu design, que remete a algo mais industrial e moderno, como vocês podem ver, desde a cor até o seu acabamento, até pela qualidade de todas as suas peças. Aqui a parte de metal que vocês podem ver é feita de metal maciço inoxidável, ou seja, não enferruja de jeito nenhum, não importa quanto tempo passa, não importa onde fique. É um relógio aqui com metal maciço, metal maciço pesado. As tiras são de couro genuíno, ou seja, de qualidade também, são bem flexíveis, então se adaptam a qualquer pulso, não interessa o tamanho, a finura, nem nada. Os ponteiros, como vocês podem ver, os ponteiros e os marcadores de hora também são em metal, em relevo. Aqui tem, quando você for ajustar o seu relógio, marcando aqui a hora, marcando o dia e marcando o mês, o dia do mês. E ele também é um relógio que tem outras qualidades além disso. Ele é um relógio que funciona embaixo d'água, sem problema nenhum, então você pode estar embaixo d'água, usar no banho, usar qualquer coisa, não vai quebrar, não vai acontecer nada. Ele é um relógio que aguenta também até 100 metros de pressão embaixo d'água. Ou seja, você pode mergulhar mais fundo numa praia, numa piscina, que não vai quebrar, não vai acontecer nada. Ele é um relógio que tem resistência muito grande. Assim como também o vidro dele é feito em vidro safira. Ou seja, é um vidro que você pode pegar faca, caneta, agulha, qualquer coisa, uma chave, tentar arriscar, não vai acontecer nada. Ele é um vidro que é resistente, que aguenta impactos, que é quase impossível você arriscar ele. E é um relógio que, além da sua qualidade visual, é um relógio que também é feito do bom e do melhor. Ele também vem com uma caixa aqui, estilizada, feita especialmente para guardar ele. Aqui é almofodado, como vocês podem ver. Aqui é almofodado para ele ser bem acoplado. E também vem até aqui o negócio para guardar ele. E você pode encontrar esse relógio muito mais na almofodepraia.com.br E aí